Ei, 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 agora eu quero outra música, a cara lá Pode me ligar a hora que quiser Pode me ligar a hora que quiser Que eu volto aqui pra te dar o que você quer Tome, tome, tome do jeito que você gosta Da sua frente, amor, por o que eu chego Você é minha ligação preferida, bebê É por o teu paredão pra tocar no coração Eu sei que é difícil de esquecer da minha botada E eu também não esqueço da sua sentada Mas infelizmente, acabou Acabou bebê, mas você sabe Pode me ligar a hora que quiser Que eu volto aqui pra te dar o que você quer Tome, tome, tome do jeito que você gosta Pode vir que é daquele jeito Pode me ligar a hora que quiser Que eu volto aqui pra te dar o que você quer Tome, tome, tome do jeito que você gosta Fora o teu do paredão, batendo o coração Fora o teu do paredão Dá um grauzinho e aumenta o volume do paredão Isso Chora não, corno Se ela estiver escutando, ela vai te ligar Aí você vai ter mais uma despedida, viu? Eu sei que é difícil de esquecer da minha botada E eu também não esqueço da sua sentada Mas acabou Acabou bebê, mas você sabe Que pode me ligar a hora que quiser Que eu volto aqui pra te dar o que você quer Tome, tome, tome do jeito que você gosta Liga, liga, vai Pode me ligar a hora que quiser Que eu volto aqui pra te dar o que você quer Tome, tome, tome do jeito que você gosta Chama, for o teu, chama, for o teu Tá sofrendo de amor For o teu do paredão Chama na pressão Faz a rima aí Se juntar, tá cinto e for o teu Vai Tá sofrendo de amor For o teu do paredão Bota mais uma aí Que essa é pra mexer com o coração Sente a pressão Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Tudo era real Quando toco, os seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Que isso, bebê, isso é for o teu do paredão O rei do paredão O rei do piseiro brega Chama, chama, chama Vem com o paredão E o meu coração vai ser só seu bebê Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Grava seu vídeo fazendo a dancinha Marca nós lá, ó, arroba Bordoteu do Paredão Que eu vou repostar o seu vídeo Estourou, papai O que é isso, bebê? É Bordoteu do Paredão pra tocar no coração É, é Chama, chama Essa é sucesso, é perto de atualizar Oh baby Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olhar bandido dizendo Não para, não para Tu gemendo com o olhar manhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijar na boca Te chamar de safada No espelhado Nós dois suados Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijar na boca De te chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapando a rapa Vem Vem, vem que for o teu Vem que for o teu O rei do Pissero prega Alô meu parceiro Xande Cedês Tamo junto pai Bota pra explorar a moral Oh baby Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olhar bandido dizendo Não para, não para Tu gemendo com o olhar manhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijar na boca Te chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapando a rapa Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijar na boca Te chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapar uma rapa Chama no solinho aí, vai Rapaz Que ritmo gostoso Chama ele que vai dançar, vai Aê Olha o passinho Olha o passinho Para não, para não Sola mais uma vez, vai Vai Aê Só pra eu mandar o passinho Vai 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 Vem com o teu talidão Vai Vai Oh baby Aquela música lá, véi Aquela E tá todo mundo cantando assim, ó Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver Saru a casa ou toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Vem cá, menina, eu te peço, então volta Tá sofrendo de amor por o teu checo Pra tocar no coração O rei do piseiro prega Essa música mexe comigo, me emociona Eita, tudo bem Que pena você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer oi E eu não tô bem Muito legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta, bebê Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Volta, meu amor Volta pros meus braços Volta pros meus beijos Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Volta, meu amor Chama por hotel O ministério da sofrência adverte Ouça por hotel do paredão Com moderação Tá sofrendo de amor, por hotel chegou Eita, tudo bem Que pena você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Volta comigo, bebê Vem com o foro teu do paredão Chama Vem com o foro teu do paredão Vem O rei do piseiro brega É pra tocar no coração Dá sua frente, amor, por o teu chego Vai achando que é fácil Conviver com a dor E esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Vai ligar, né Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo Por segundo Eu não consigo dizer não Oi, oi Aí o jeito é abrir um litro de vinho E cair pra dentro A noite toda Vem com o furoteu do paredão Vem Canta comigo assim, ó Vai achando que é fácil Conviver com a dor E esquecer um grande amor Tá achando que é mole, é? Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a sal tá de bater Cê vai chorar Vai beber Vai me ligar Querendo sabe o que? Volta Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Vai lá que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo Por segundo Eu vou falar Que não quero Beijando sua boca Vai lá que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo Por segundo Eu te amo Joga a mãozinha pra cima E balança vai Repertório atualizado Pra você sofrer amando É furoteu do paredão Pra tocar no coração Rapaz Eu falo que não quero O coração fala que quer Eu torno a falar que não quero A boca fala que quer O corpo fala que quer Bicho Olha ela me ligando aqui Vou ter que ir Valeu Bota aquela Pra acabar de derrubar nós Que isso bebê? É furoteu do paredão Pra tocar no seu coração Repertório atualizado Furoteu do paredão Volume 1 Já é pipoca Imagina o 2 quando vir, hein? Canta comigo, vambora Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Você pega pesado, mas Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu estou correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Rapaz, o pior que é verdade, né? Tua hora que a gente não tá querendo briga Mas a mulher tá querendo Então o que que a gente faz? Você com raiva me atacando Eu só com beijo Te dou o troco Toma! Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Agora canta comigo, vamos sofrer Você com raiva me atacando Eu só com beijo Te dou o troco Toma! Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Oh, foi o teu Chama! É fundo o teu do paredão Aí dança vocês dois, vai Isso Volta lá do início Que essa música é muito boa Do início, sai Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Não tem nada Só nós dois Canta comigo, vai! Você com raiva me atacando Eu só com beijo Toma! Te dou o troco Te dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando Quem é o mais forte Vamos parar com essa briga Você com raiva me atacando Eu só com beijo Te dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando Quem é o mais forte São dois corações Disputando Quem é o mais forte Bora furoteu Tá sofrendo de amor Furoteu chegou É furoteu do paredão Atenção autobots Chamando todos os paredões Na escuta Aqui é o cachaceiro Furoteu do paredão Bora tomar um Que hoje é dia Ramando doze Bora Bora tomar uma bota 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 É furoteu do paredão Botando pra gemer nos médios Sente aí ó Isso aqui é um paredão Hoje é sexta-feira Dia de encher o caneco Ponto o paredão E vamos descer pro poteco As novinhas já confirmaram Já o dia vai rolar Só falta você com o paredão Pra nós fechar Bora tomar uma bota Bora tomar uma bota Bora tomar uma bota Bora tomar uma bota Hoje é sexta-feira Dia de encher o caneco Monta o paredão E vamos descer pro poteco As novinhas já confirmaram Hoje o dia vai rolar Só falta você com o paredão Pra nós fechar Vambora Bora tomar uma bota 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 Bora tomar uma O que é isso, bebê? É fora o teu paredão Pra tocar um coração Os médios piram Sente a pressão, vai! Paredões do meu Brasil Sente essa pancada de médio aí, ó E você que tá ouvindo aí Se tiver sofrendo de amor Dá lascado de CD, viu? Vai rolar demais Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você Ficar Mas já tinha Outro alguém Já era tarde Eu implorar Oi, oi Pois se foi Porque quis Tentei motivo Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Dói demais Tá sofrendo de amor Fudo teu chegou O rei do piseiro brega Chama no passinho Pai Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda Eu sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Oi Oi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Oi amor, eu sei que foi Perdi muito Pra você voltar Mas já tinha Outro alguém Já era tarde Eu implorar Oi Se foi Foi Porque quis Te dei motivo Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Dói demais Acaba comigo É uma facada no peito Que dor Bota mais uma aí Vamos beber Que isso bebê É furo teu do paredão A minha melhor companhia hoje É meu paredão Com minha cerveja gelada Aqui papai É pra toda hora Chora não coleguinha Agora eu entendi essa frase Chama A luz é vaqueiro Tamo junto pai Vem com furo teu do paredão O original O original Você pode me ouvir Vai ser rápido Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Só me faltava coragem Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Por favor Só me escuta Deixa eu Terminar Oi Oi Saudade Tem nome Sou eu Oi Meu coração Meu coração Ainda é teu E se tu ainda Não percebeu Oi Oi Tem como eu voltar pra você Pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Alô DJ Livres Que isso bebê É por o teu paredão Pra tocar no coração Aguenta firme aí Repertório atualizado Só top É pra arregaçar Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Por favor Só me ouve Me desculpa Aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu Terminar Saudade Tem nome Sou eu Sou eu Meu coração Ainda é teu E se tu ainda Não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Não aguento mais sofrer Tem como eu voltar pra você Diga que sim Tem como eu voltar pra você Vamos voltar Mais uma chance Volta comigo bebê Volta comigo bebê Iê iê Chama É puro teu do paredão O rei do peseiro prega Diferente de tudo Diferente de todos Mais um sucesso Aô rapariga boa de cama Danada Me fez apaixonar Desgramada Vem comigo Vamos embora mulher Vem que for do teu do paredão Não quero mais amor Que tu adora Quero um amor Pra vida inteira Vou levar Você embora Hoje o cabaré Fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo Seu amor Vou tirar você daqui Casa comigo Eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Casar comigo Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial O que é isso bebê? É for do teu paredão Pra colocar no coração Sou o rei do peseiro prega Tá sofrendo de amor? For do teu cheiro Corro no cabaré Já escolhe sua rapariga Eu já peguei a minha É Não quero mais amor Não quero mais amor De duas horas Quero um amor Pra vida inteira Vou levar você embora Vem comigo Hoje o cabaré Fechou Eu pago o que você quiser Pago mesmo Eu pago o preço que for Pode ser um milhão Pra ter exclusivo O seu amor Vou tirar você daqui Casar comigo Eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Casar comigo Eu vou te assumir Agora pra casa bebê Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vem com o teu bebê As vezes tem gente que pergunta assim Mas como é que o cabra vai Buscar um amor no cabaré? Vou te falar agora Que o negócio é completo papai O chá de calcinha é diferenciado É a paixão